Olha quem fala, me limpa aí Eu fiquei calado, porque você também Se ele topar também no armário Oxi, irmão tá todo Eu fui marcar ele ali, pô, no escanteio Aí ele só fez assim pra mim, entrou no tempo, imagine O que é isso, Dudu? O que é isso, meu carrasco? Agora sim, teve uma, uma Só uma, você acertou Vamos definir aqui no meio, porque a bola aqui no meio é menos forte Aqui no meio, e não nos cantos, nos cantos a bola pode vir forte Vai aqui no meio, no meio aqui Aqui, rapaz, no meio No meio Dois minutos fora Bringa aqui no meio Estou filmando, eu filmei Isso é vergonha esse de Felipe e David hoje, velho Só faz igual no meu truco, velho Meu, já foi embora? Cansou de perder? Só vem pra cá, amor Olha o tempo, Felipe, olha Mudou até o tempo agora Não é você que passou o dia aí, claro, não tá morto assim Miga, a noite toda, ainda eu vou hoje Trabalha a semana e com a semana Não, vou trabalhar um dia sem dia não Só que o rapazinho ia jogar Ô Lucas, eu vou voltar mais volta ainda Eu vou começar, Alisson O oportunista vai voltar Vai voltar daquele jeito Alisson, a impressão minha já é assim mesmo A esquerda, mas a ponturrilha Chutando, rapaz Acredita, David Vamos bolar dessa Cadê o meio? O meio? O meio? É o seu, porra Poxa, Felipe Sai, Felipe, dois minutos fora também Tá rosto Faz um gol, Alisson Bateu na parede a bola Vai, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Tá querido, Dudu Tá com medo, velho Que próximo beijatita já, Atala? Faz um mês Faz um mês Faz um mês Faz um mês Eita Como que é? Eu não tô confiando que vai resolver Eu tô pensando que não vai resolver Rapaz, é muito difícil pra resolver Tem que ter um pouquinho Tem que ter um pouquinho molho Aí tem que estar mudando Tem que ter seguido Isso aqui não pode estar morrendo Pode deixar Se fizesse um pouquinho e pronto É perto do trabalho Tem que ter um trabalhinho melhor, né? É, se você tirar Rapaz, eu acho que é muito difícil Aí já tem um dedo Você tá doido? Tem quanto tempo já? Não tem um fiozinho dentro dele? É, ele bota um negocinho Não tem quantos anos aí? Ele bota um dia Ele bota aqui pro fio, porra Não, não bota nada Não, bota não Manda sustentar? Quantos anos aí tem? É oito de semana, rapaz Oxe, marido Oito de semana Quinze dias tá colado, rapaz Não tira mais nem pro cabrão Olha, eu peguei quando era guri Quebrei o braço aqui, aí A minha que naquele tempo botava Gesto? Não, porra Aqui é o mato Capim Santo Não, era... Mastruz Mastruz, aí amarrou Oxe Quinze dias eu fui pra lá O cara disse, rapaz Precisava operar Porque saiu um pouquinho do lugar Mas aí já colou, né? Quinze dias, é doido Mas assim... Só não colo, tava velho É porque eu... Demais, né? Já tá velho, mas não tá mútil, não Aí já... Pergunta um metro, você vê Tá acabado, mas tá tentando... Ah, conta é, tá velho Fazer que nem aí com o meu nome dele Do celular, Tony Tava trabalhando numa carvoaria, mas... Ei, agora que coisa Que é novinho, né? Pequinho Oxe É, meu filho Ele caiu no... Não tem que encontrar a cavícula? Eu tenho que... Nove, dez anos, pô Nove, dez anos, pô Nove, dez anos, colou... É, é rápido demais É, não vai se mudar nada Final de barba Cadê a força? Um cara da galinha passou na frente Eu tô correndo Tinha que tuca aí com o braço Eita... Aí botou... Tá colado Uma menina caiu do banco, pô Aí, faxiou a cavícula Bota uma talazinha e botou... Oxe, mas... Já foi, mano Rapaz... Hoje ninguém usa, né, velho Não é tudo, bota gesso Nem gesso bota mais hoje Só... Como é que diz? Imobiliza Boa a tala, é Boa a tala É... 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 Isso, isso é um braço Peso do cabo, né É... Não... Aparece, Joraninha, apareça No meio aí Os carinha de São Paulo agora Inventaram... É... Na máquina 3D, né Aí tira o molde Mesmo gesso Aí bota, só que é um plástico Você pega a bota e tira Tá ligado? Aqui tem também Tem um molde pra aqui também Pro dele Que fazem 3D, velho Faz específico pro cara Rapidão Tá vendo? Tá vendo? Ei, tá vendo? Vinha pro meio, vai essa daí Sai Aqui a bola é mais forte Vinha pro meio ali, vai Vinha pro meio, vem São Paulo Aqui pro meio aí Aqui aí Aqui aí Pega a bola Vou bater na bola Um e outro aqui Aqui